O IAP lembra que está em vigor a piracema, período de restrição à pesca de espécies nativas do Paraná, que segue até março de 2020. Todas as espécies nativas do estado são protegidas, como bagre, dourado, jaú, pintado e lambari, porque é neste período que estas espécies se reproduzem. Nos rios de domínio estadual, a piracema é controlada pelo Instituto Ambiental do Paraná e a fiscalização ocorre pelos agentes do próprio IAP em parceria com a Polícia Ambiental. Em nossa região, não há autorização para a chamada pesca profissional. Por isso, quem gosta de praticar a pesca esportiva ou de lazer deve estar atento à legislação. Especialmente sobre as espécies nativas. As demais espécies não sofrem essa restrição, esse controle. Então, as espécies nativas passam a ter controle. A pesca, somente pesca amadora, então, em pequenas quantidades, que podem ser realizadas a pesca de lazer, mas as espécies nativas, propriamente, elas precisam, tem restrição nessa época do ano. A fiscalização será realizada por agentes do próprio IAP com o auxílio da Polícia Militar através da Força Verde e Polícia Ambiental. Nesta operação da última semana em quedas do Iguaçu, no Rio Iguaçu, em uma abordagem a acampamento de pescadores, foram apreendidas três armas de fogo, sendo duas espingardas de grosso calibre, redes de pesca e um motor de barco sem documentação de procedência. Uma pessoa foi presa.